A origem humil de 1910. A equipe do Corinthians Futebol Clube que fez sua excursão pelo Brasil em 1910, acabou servindo de inspiração para a criação e fundação do esporte clube Corinthians Paulista. Os boatos do jogo do Corinthians Londrino contra a Atlética das Palmeiras no dia 31 de agosto de 1910, chegaram aos ouvidos de um grupo de jovens operários que tinham um sonho de fundar um clube novo no bairro do Bom Retiro, reduto típico de imigrantes italianos. Todos estavam empolgados e falando dos lances da vitória do time inglês. Depois da grande vitória do Corinthians Team, não se falava de outra coisa no bairro. Na barbearia do seu salvador Bataglia, os lances e jogadas eram contados por Antônio Pereira, Alexandre Magnani, Miguel Bataglia e o próprio dono do estabelecimento, que a tinham assistido ao duelo no velódromo. Estavam ouvindo Joaquim Ambrósio, Carlos da Silva, Rafael Perrone e Anselmo Correia, que ficaram impressionados. Antes da reunião na noite do dia 1º de setembro, aqueles jovens operários foram assistir a uma sessão com um compacto da partida do Corinthians, exibido com exclusividade no teatro rádio. Depois, por volta das 20h30 daquela data, reuniram-se num salão de barbeiro da Rua dos Italianos, esquina com a Rua Júlio Conceição, de propriedade de Salvador Bataglia. Os cinco rapazes se reuniram juntamente com outros moradores do bairro para lavrar a primeira ata de fundação do novo clube. Caminharam 800 metros até a esquina da Rua Conego Martins com a Rua José Paulino, e debaixo de um lampião de gás a fundação foi oficializada. Em uma nova reunião, marcada quatro dias depois na casa do presidente, às 20h, foi decidido o nome do novo time. Com a sessão aberta para os debates, Joaquim Ambrósio foi o primeiro a falar e sugeriu a denominação de Corinthians em homenagem à equipe inglesa que realizaram pequenas exibições há alguns dias. Uma ideia com a qual todos concordaram e ficaram de pé, em sinal de aprovação. Com a voz emocionada ao declarar aprovado o nome do clube, Miguel Bataglia levantou-se e declarou, está adotado o nome de esporte clube Corinthians Paulista para o nosso Grêmio. Já no primeiro momento, afirmou, o Corinthians vai ser o time do povo e o povo é quem vai fazer o time. Um terreno alugado na Rua José Paulino foi aplanado, virou campo e foi lá que, já no dia 14 de setembro, o primeiro treino foi realizado diante de uma plateia entusiasmada, que garantiu, este veio para ficar. Vamos trazer ano a anos maiores acontecimentos para o vídeo não ficar muito longo. 1911 Fora de Casa Primeiro jogo do Timão fora da cidade de São Paulo. Na manhã de 17 de setembro, vitória sobre a Ponte Preta em Campinas por 1 a 0. 1914 O primeiro título. Primeiro título do esporte clube Corinthians Paulista. Com 10 vitórias em 10 jogos disputados, o Timão marcou 37 gols e venceu a última partida por 3 a 0, contra o Lusitano, no Parque Antártica. O atacante Neco foi o artilheiro do torneio com 12 gols. O Alvinegro conquistou o Campeonato Paulista com uma rodada de antecedência. No dia 8 de novembro, a equipe derrotou o Campos Elíseos por 4 a 0 e sagrou-se campeã com a seguinte escalação. Aristides, Fulvio e Casemiro Gonzalez, Pulisci, Bianco e César Nunes, Américo, Pérez, Amilcar, Aparício e Neco. O Alvinegro deixou a Liga Paulista de Futebol por conta de uma vaga desejada no Campeonato da Associação Paulista de Esportes Atléticos, onde jogavam os grandes times da época. 1930 O Campeão dos Campeões. Em 1930, o Timão fechou a década com seis conquistas do Campeonato Paulista em 10 disputados. Foi o segundo tricampeonato Alvinegro. Logo depois, o Corinthians venceu o Vasco, campeão carioca, por 3 a 2. Por conta desse resultado, passou a ser chamado de campeão dos campeões. 1939 a tri. Pela terceira, vez, o Coringão conquistou o tricampeonato estadual. Até hoje, nenhum clube venceu mais de três vezes seguidas o Campeonato Paulista. 1965 Rivelino. Com Rivelino na equipe, o Timão venceu o Torneio Pentagonal do Recife. Além disso, tornou-se o primeiro clube a vestir a camisa da Selecão no exterior, mas saiu derrotado pelo Arsenal por 2 a 0 em Londres. 1976 Invasão Corintiana. Calcula-se que cerca de 80 mil corintianos tenham viajado até o Rio de Janeiro para assistir ao jogo em que o Corinthians empatou com o Fluminense por 1 a 1, ganhou nos pênaltis, 4 a 1, e classificou-se para a decisão do Campeonato Brasileiro de 1976 contra o Internacional. É, até hoje, um dos maiores deslocamentos pacíficos do homem no mundo. 1982 Democracia Corintiana. Embalado pelos ideais da democracia corintiana, o Timão foi campeão paulista naquele ano. O movimento visava a maior participação dos jogadores e demais empregados do clube nas decisões do departamento de futebol. Durou até 1985 e contou com um grupo de jogadores talentosos e únicos, como Sócrates, Casagrande, Zenon, Biro Biro, Zé Maria e Vladimir, entre outros. 1988 No ano do centenário da abolição da escravatura, Viola marcou na prorrogação, garantiu a vitória alvinegra sobre o Guarani por 1 a 0 e o vigésimo título paulista do clube. 1989 Neto Neles. O Corinthians não conquistou nenhum título, mas contratou o futuro ídolo Neto naquele ano. 1990 Campeão Brasileiro. No dia 16 de dezembro, o Timão levantou o troféu de campeão brasileiro pela primeira vez na história. Com 23 gols marcados em 25 partidas, a equipe do técnico Nelsinho Batista venceu o São Paulo por 1 a 0 no último jogo, realizado no Morumbi. Neto marcou 9 dos 23 gols, 5 em venenosas cobranças de falta. A escalação do time no dia da grande final foi, Ronaldo, Giba, Marcelo, Guinei e Jacenir, Márcio, Wilson Mano e Tupanzinho, Neto, Fabinho e Mauro. 1998 O Brasil é alvinegro. Após os empates em 2 a 2 e 1 a 1 nos primeiros jogos, o Timão venceu o Cruzeiro por 2 a 0 na última partida com gols de Edilson e Marcelinho Carioca, sagrando-se bicampeão brasileiro. No dia 23 de dezembro, a escalação da equipe foi Ney, Índio, Batata, Gamarra e Silvinho, Ricardinho, Vampeta, Rincon e Marcelinho, Edilson e Mirandinha. A equipe de Vanderlei Luxemburgo marcou 57 gols em 32 duelos, sendo que 19 deles foram do artilheiro Marcelinho Carioca. 1999 Dono do país de novo. O Corinthians levou mais um paulista e, pelo segundo ano consecutivo, o brasileiro. Como havia acontecido no ano anterior, o alvinegro dominou o Nacional de ponta a ponta em 1999. Os resultados dos três jogos finais foram Atlético Mineiro 3x2 Corinthians, Corinthians 2x0 Atlético Mineiro e Corinthians 0x0 Atlético Mineiro. A escalação na última partida foi Dida, Índio, Márcio Costa, João Carlos e Kleber, Gilmar, Rincon, Vampeta e Ricardinho, Edilson e Marcelinho. Dessa vez, o técnico era Osvaldo de Oliveira. Luizão marcou 21 dos 61 gols que o alvinegro fez durante as 29 rodadas. 2001 Mundial O primeiro título mundial de clubes reconhecido pela FIFA veio com uma vitória nos pênaltis contra o Vasco depois do empate sem gols no tempo normal. A escalação da final foi Dida, Índio, Adilson, Fábio Luciano e Kleber, Rincon, Vampeta, Ricardinho e Marcelinho, Edilson e Luizão. O alvinegro fez seis gols em quatro jogos disputados. O segundo tento de Edilson no empate em 2x2 contra o Real Madrid é considerado um dos mais marcantes da história corintiana. 2005 campeão galáctico. Com um elenco de estrelas, o Corinthians conquistou o tetracampeonato brasileiro. Sob o comando do atacante argentino Carlitos Tevez, que marcou 20 gols no torneio, o clube venceu 24 partidas e empatou 9, mesmo número de derrotas. Um dos duelos mais memoráveis foi o 7x1 em cima do rival Santos. A equipe do técnico Antônio Lopes marcou 87 gols e sofreu 29. A escalação da última partida foi Fábio Costa, Marinho, Wendell, Coelho e Gustavo Nery, Marcelo Matos, Rosinei, Bruno Otávio e Carlos Alberto, Nilmar e Tevez. O argentino ainda foi eleito o melhor jogador da competição. 2007 é o pior episódio da história. No pior ano da história do clube, o timão foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. 2008, o Coringão voltou. Sob a liderança do técnico Mano Menezes, o Corinthians teve uma ótima campanha na Série B e conquistou o título com quatro rodadas de antecedência. Foram 79 gols marcados em 38 duelos. A última partida foi realizada no Pacaembu, com vitória corintiana por 3 a 2 sobre o Havaí. Os atacantes Dentinho e Herrera foram os artilheiros da equipe, com 14 gols cada. 2009 ano fenomenal. Um dos maiores ídolos do futebol de todos os tempos foi o principal nome daquele ano no Corinthians. Ronaldo, o fenômeno, marcou o gol mais bonito de sua carreira no primeiro jogo da final do Paulistão contra o Santos. Com a vitória por 3 a 1, bastou um empate em 1 a 1 na volta para o alvinegro levar o caneco de forma invicta. Dois meses depois, em julho, o Timão venceu o Internacional em casa por 2 a 0 no primeiro duelo da final da Copa, em Porto Alegre. O resultado de 2 a 2 garantiu mais um título ao Coringão. 2010 Centenário Corintiano Apesar de não ter levado nenhum título em 2010, o ano foi de muita festa para a fiel torcida por conta do Centenário Corintiano. No dia 1º de setembro, mais de 100 mil loucos do bando lotaram a Angabaú para as comemorações de aniversário do Timão. Em novembro, Ronaldo Fenômeno marcou o último gol de sua carreira como profissional. De pênalti, o eterno camisa 9 fez o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, 2012 o ano inesquecível. Pela primeira vez na história, o Corinthians foi campeão da Libertadores. E, para ser perfeito, de forma invicta. Foram 22 gols marcados e apenas 4 sofridos em 8 vitórias e 6 empates. O atacante Emerson marcou os gols da vitória por 2 a 0 contra o Boca Juniors, Argentina, no jogo de volta da grande final. A escalação da partida foi Cássio, Alessandro, Chicão, Leandro Castanho e Fábio Santos, Ralf, Paulinho, Danilo e Alex, Alex, Jorge Henrique e Emerson. O gol de cabeça Paulinho contra o Vasco, que levou o Corinthians às semifinais da Libertadores, já é considerado por muitos o mais marcante da história do clube. Além disso, o Timão conquistou a Copinha também de forma invicta e teve um atleta medalhista olímpico em Londres. O nadador Tiago Pereira ficou com a prata nos 400 metros medre. Em dezembro, o bando de loucos invadiu o Japão e viu o Corinthians conquistar o Mundial de Clubes da FIFA pela segunda vez. Guerreiro marcou de cabeça e garantiu o título contra o Chelsea no ano que se tornou inesquecível para a fiel torcida. 2014. Comandado pelo técnico Mano Menezes, o Corinthians embalou na segunda metade da temporada e terminou o Brasileirão daquele ano na quarta colocação, garantindo classificação para a Copa Libertadores do ano seguinte. No dia 19 de maio, em partida entre Corinthians e Figueirense, pelo Campeonato Brasileiro, aconteceu a inauguração da Arena Corinthians, casa da fiel desde então. 2015. Com a volta do técnico Tite, o Corinthians conquistou o sexto título brasileiro de sua história. Com 81 pontos conquistados, o Timão teve a melhor campanha da história do Campeonato Brasileiro em pontos corridos com 20 clubes. Foram 24 vitórias, nove empates e cinco derrotas, melhor ataque, 71, melhor defesa, 31, melhor equipe mandante e melhor visitante. O título foi confirmado em partida contra o Vasco, em São Januário, válida pela 35ª rodada. Wagner Love marcou o gol do empate em 1x1 que deu a taça ao Corinthians. Na rodada seguinte, na Arena Corinthians, a equipe corintiana goleou o rival São Paulo por 6x1 no jogo da entrega da taça. 2016. O Corinthians teve uma campanha discreta no Campeonato Brasileiro, terminando na sétima colocação. No meio do ano, a Arena Corinthians recebeu jogos do torneio de futebol dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. 2017. Na primeira temporada de Fábio Carilli como treinador corintiano, o Timão conquistou o 28º título paulista e o sétimo brasileirão de sua história. Apontado como uma das equipes mais frágeis entre os grandes no início da temporada, o Timão venceu o torneio estadual após eliminar o São Paulo nas semifinais e bater a Ponte Preta na decisão. No Brasileirão, o Corinthians deu continuidade ao grande momento da equipe e alcançou a segunda maior série invicta da história do clube. Foram 34 jogos sem perder no intervalo de tempo de cinco meses, do 19 de março a 19 de agosto. No fim do ano, o Corinthians confirmou o título do Brasileirão em vitória sobre o Fluminense, na Arena Corinthians. 2018. Na atual temporada, o Corinthians voltou a conquistar o bicampeonato paulista após 35 anos. Na final, o Timão bateu o arquirrival Palmeiras, em pleno Arians Park. 2019. Este ano, o Timão voltou a ser tricampeão paulista. Após 80 anos, o último tri havia sido em 1937, 1938 e 1939. Na decisão, o alvinegro venceu o São Paulo, na Arena Corinthians, e levantou o seu trigésimo campeonato estadual. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. Até a próxima se Deus quiser.